Música Vamos falar um pouquinho dentro da história de nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, educação. Algumas pessoas comentam, eu já falei em programa passado, eu vou repetir, que o Grupo Escolar José Gabriel de Oliveira é a nossa primeira escola. Nossa primeira escola a ter um prédio próprio, mas não era a primeira escola, porque logo desde 1828 já tinham professores dando aula. Nós vamos ter já no início do século XX, mais ou menos umas cinco ou seis escolas isoladas aqui na cidade. Por exemplo, o professor Antônio da Rúdia Ribeiro tinha uma escola, ele dava aula para um grupo de alunos, era uma escola isolada. No prédio da prefeitura, que ficava na esquina oposta ali da rua, entre a rua hoje, Avenida de Silo e 15, era a prefeitura. Ali tinha uma sala de aula, tinha uma escola. A Câmara Municipal começa a discutir e vai desapropriar de Alexandre Batalha o terreno da rua, então, Avenida de Silo, hoje, que era para o Dentes de Moraes, com a 15, até a Graça Martins, ele desapropria uma faixa de terra, que era do Alexandre Batalha. Diz que nos acordos da Câmara lá teve acertos, mas é possível que naquele tempo o senhor Alexandre, conforme diz a família, que esse terreno foi desapropriado e a prefeitura toma posse. Um terreno de muito valor para a família Batalha. Tanto que, depois, mais tarde, o prefeito Benedito da Costa Machado doa o finalzinho do terreno para a igreja presbiteriana construir o seu templo. Ele foi a pedra fundamental, foi por volta de 45, mas só em 52, mais ou menos, é que ela vai realmente completar, vai consagrar o templo. E a Câmara Municipal, então, ali, o José Gabriel de Oliveira, começam a trabalhar, depois de desapropriar o terreno, a construir, então, o prédio para abrigar as escolas isoladas de Santa Bárbara. Na Câmara, em 1902, foi realmente aprovado e o prédio começa a ser construído. O que acontece é que a nossa cidade era pobre, não tinha recursos e não passou dos alicerces. O prédio, em 1902, ficou por 10 anos parado, até que o Estado assume a construção, adquire, então, assume toda a obra. E só em 29 de março de 1913, em uma cerimônia simples, é inaugurado o Grupo Escolar Santa Bárbara. Então, é a primeira escola a ter um prédio público, levando lá, para lá, as cinco escolas isoladas que estavam em nosso município. Então, não se esqueçam, não é a primeira escola, mas é a primeira escola a ter um prédio público. É a Escola José Gabriel de Oliveira. Que, só depois da morte, em 26 de julho de 1938, é que o Grupo Escolar Santa Bárbara passa a ser o Grupo Escolar José Gabriel de Oliveira. O nome dele ainda tem Souza, mas na escola não se usa o nome Souza. Coisas da época. José Gabriel de Oliveira era mais conhecido como José Gabriel de Oliveira, então, o Souza não entrou no nome da escola. E, assim, nós vamos falando hoje, falamos hoje um pouquinho, sobre a história do primeiro prédio público a abrigar uma escola em nossa Santa Bárbara, que não era do oeste ainda. Como falei, do oeste é um diferencial que só entra em 1944. E o Grupo Escolar Santa Bárbara teve seu início em 1902. Mas só em 1913, não é? É que ele vai, completado pelo Estado, vai ser inaugurado em cerimônia simples, reuniu as escolas isoladas do município para estar lá. E o nome José Gabriel de Oliveira, só depois da morte do nosso político, do José Gabriel de Oliveira, que foi em 26 de julho de 1938. Aí a escola passa a homenagear ele, que, como presidente da Câmara, tinha dado a ideia de construir o prédio. Ele, como político influente, tinha conseguido, então, dar o início. Embora não tenha saído do Olissete, mas foi o início do prédio. E depois consegue, então, junto ao governo do Estado, auxílio para que o prédio ficasse pronto até 1913. Então, hoje nós comentamos um pouquinho sobre a nossa primeira escola a ter um prédio público na cidade. Ficou bem claro isso? Então, nunca digam que é a primeira escola de Santa Bárbara. Não, é o primeiro grupo escolar a ter um prédio próprio. Foi o Grupo Escolar Santa Bárbara. Por hoje é só. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.